Primeiro ano, vamos começar o capítulo 3 da sua apostila de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar as páginas 51 e 52, e 56 e 57. Como você viu aí, a letra N tem os seus sons. O N antes da vogal, você vai fazer o som de na, ne, ni, no, nu. Quando acontece a inversão da vogal primeiro e depois a consoante, você vai fazer an, en, in, on, un. E quando a letrinha H, que não tinha som sozinha, entra no meio dessas duas letras, fica nha, nhe, ni, nho, nho. As letras N, h. 1. Leia em voz alta essas palavras retiradas do texto dia da aviação. Depois responda a questão. Então, a primeira palavra lá é mineiro. E a segunda é conhecidas. O som do N é igual ao do N, h, e? Mineiro e conhecidas. Não, né? O som é bem diferente. 2. Complete no espaço em branco com o N ou com o NH de acordo com o sentido da palavra. Então, a letra A tá lá. Só vontade de dormir. É só no ou sonho? É só no. Então, é só o N. B. Sonho. Conjunto de imagens, pensamentos ou fantasias que surgem quando dormimos. Então, é só nho. Pra fazer o nho, eu preciso do N, h. 3. Ligue as sílabas e escreva as palavras com o NH. Então, tá bem facinho. É só você pegar a sílaba e unir a sílaba do NH, nho. Então, a primeira palavra vai ficar vizinho, banho, carrinho. O som é forte, dois R's, ok? De baixo, vamos unir na sílaba NH. Então, a primeira é... Mi, nha. Mã, nha. Ra, i, nha. Do outro lado, também ligando na sílaba NH. Li, nha. Arã, nha. Le, nha. Agora, vamos ligar na sílaba nho. Ninho. Tenho. Caminho. Complete as frases com as palavras N mais vogal ou vogais ou NH mais vogal ou vogais. Observe as ilustrações, ok? Olha essa plaquinha aqui que nós já aprendemos. Letra A. José pediu para a professora para deixá-lo ir aonde? Ao banheiro. Olha o N, o NH ali, ó. B. Marisa estava irritada com aquela conceira no... Na... Riz. Na. É só o N e o A. C. O motorista estacionou o seu... Caminhão no posto de gasolina. Olha lá. Caminhão. D. Há apenas uma nuvem. Nu é o N, U. Então, nuvem. O N também pode vir após uma vogal e antes de uma consoante, como em andar, endereço, injeção, injeção, onda e junto. Observe que nesses casos o som da vogal acompanhada pelo N é diferente do emitido quando ela aparece sozinha. Então, olha nessas palavras ali, ó. Mânto. Mato. Não tem nenhum N, ó. Penso. E aqui na frente, peso. Índio. Ideia. Ponte. Pote. Mundo. Mudo. Você percebeu que quando entra o N, aonde sua linguinha vai? Então, nós vamos escrever o nome dessas figuras, ok? Prestando atenção na letra N. Elefante. O an. Onça. Pente. Índio. Princesa. Anzol. Agora aí, você vai escrever na cruzadinha o nome dos brinquedos ilustrados, ok? Então, vamos lá. Pipa. Skate. Bicicleta. Bola. E patins. Número 3. Observe essas imagens e escreva as palavras com N ou NH para descrevê-las. Então, nós vamos escrever o nome das figuras. Tronco. Cegonha. Golfinho. Gafanhoto. Dinheiro. Pimenta. Nenê. Ok? Esse aí é o nenê. Caneca. Caneta. Piano. Se escreve piano, mas lê piano. Ok? Por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Vamos lá.